Termina nesta quinta-feira aqui em Brasília o primeiro seminário do Mercosul sobre políticas e sistemas de cuidado. A meta é impulsionar o tema na região e trocar experiências. O governo brasileiro também prepara um plano específico para o setor. Acompanhe na reportagem de Cleide Lopes. Cuidar vai desde ações básicas do dia a dia, como higiene pessoal e de ambientes, preparo de refeições, atenção à saúde física e mental, como também em atos de administração e planejamento familiar. O cuidado possibilita que as pessoas possam ter suas necessidades físicas e psicológicas atendidas. O assunto saiu de dentro dos lares para ser debatido como política pública de Estado no primeiro seminário do Mercosul sobre o tema. A gente só vai ter sucesso em metas como essa, por exemplo, da redução da pobreza e de menos desigualdade se tivermos sucesso numa política de cuidados. Por isso, resisto como muito importante essa troca de experiências. A Organização das Nações Unidas reconhece o esforço do Brasil em avançar nas políticas de cuidado, igualdade de gênero e combate à pobreza. Em março do presente ano, o presidente Lula delegou ao Ministério do Desenvolvimento Social e ao Ministério das Mulheres a missão de coordenar a criação de uma política nacional de cuidados. Para isso, criou um grupo de trabalho interministerial composto por 20 instituições do governo federal que juntas e também integradas com os estados, com os municípios, com a academia, com organizações da sociedade têm a responsabilidade de elaborar a política e do plano nacional de cuidados do Brasil. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, diz que a falta de uma política nacional de cuidados penaliza, na maior parte, as mulheres que não têm acesso às mesmas oportunidades no mercado de trabalho, além da sobrecarga doméstica. Todos esses elementos são fundamentais nesse debate. É porque o que nós queremos discutir é a democracia e a civilização. E você não tem uma democracia sem 52% da população que somos nós, as mulheres, e não tem um país civilizatório onde você, de fato, exclui a maioria das mulheres do mundo do trabalho, do mundo da política, por causa da questão dos cuidados. Obrigado. Obrigado.